O excesso de lixo numa residência tem gerado reclamações dos moradores do Parque São Sebastião em Ribeirão Preto. Esse problema já dura quatro anos e agora a presença de ratos e escorpiões preocupa os vizinhos que pedem ajuda do poder público. O vídeo que já circula pelas redes sociais mostra a grande quantidade de lixo. Andando dá para perceber que é possível se perder no meio disso tudo. Difícil imaginar como tanto lixo pode ser mantido dentro desta casa. Os moradores afirmam que essa situação se arrasta por mais de quatro anos e o local permanece assim, fechado durante todo o dia. Já foram feitas várias tentativas de remover o lixo, mas o problema permanece. Nós conseguimos gravar imagens do local com a ajuda de um vizinho. São vários sacos com entulho, baldes de todos os tamanhos, muitos recipientes, madeira, garrafas e muito mais. A própria moradora, uma aposentada, seria responsável pelo armazenamento do material. Ela já teria sido orientada pelos vizinhos, mas não houve acordo. Faz cinco anos atrás eles puseram, arrancaram os caminhões, arrancaram tudo. No quintal encontramos também um cachorro. Esse cachorro que vocês estão ouvindo aí é 24 horas gritando deste jeito. Noite inteiro, são três cachorros, dois gatos presos na gaiola, que teve uma moça que veio aí dentro, que eu acho que é da Secretaria de Animais, entrou, filmou, falou que ia tomar as providências e até agora nada. Além dos transtornos, a sujeira tem levado animais peçonhentos para dentro das residências da rua Francisco de Almeida. Esta moradora diz que já encontrou escorpiões e muitos ratos. Quantos ratos a senhora já encontrou na sua casa? Só na semana eu peguei 23. No total? Ah, tudo, tudo já tem uns 50. Que nós pegamos desde duas semanas para cá. Entrou dentro do meu quarto, furou o guarda-roupa, está acabando com tudo. Aí vem o povo da prefeitura falar negócio que está matando, negócio de dengue. Entra na casa da gente, entra na dela, entra na dela, entra na dela, mas na dela não pode entrar que está tudo fechado. E aí, como é que faz? O presidente da associação do Parque São Sebastião diz que já recebeu reclamações sobre o caso. Afirma também que já foram feitas algumas ações, mas que falta atenção do executivo. Na opinião dele, apenas tirar o lixo da casa não significa que o problema será resolvido. A Secretaria de Saúde, em parceria com o pessoal da zoonose, retirou de lá 30 toneladas de lixo. Falta um pouco mais assim da parte técnica, da questão social, fazer um trabalho com essa senhora. Não é porque não adianta só ela tirar o lixo. Eu acho que o problema maior está focado nela, na proprietária. Ela precisa de apoio, apoio assistencial, para que isso não venha mais a ocorrer. O lugar de lixo é como um lixão. O caminhão passa todo dia, cara. Fica difícil, né? Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Secretaria de Assistência Social informou que fará uma vistoria no local e que tomará as providências cabíveis. Diz ainda que a população pode entrar em contato para denúncias pelo telefone 161. Agora ao vivo, Cláudia Prats traz mais informações. Cláudia. Rússi, vamos conversar agora com o sanitarista Daniel Araújo. Daniel, o excesso de lixo, além de afetar a moradora da casa, cria quais outros problemas para os vizinhos? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, além do cheiro eventualmente desagradável que pode sair desses centulhos, dessa sujeira, do aspecto de sujeira mesmo que isso traz, isso favorece a proliferação de vários outros animais, animais peçonhentos, animais baratas em geral, ratos, principalmente na questão da própria criadouros para o mosquito da dengue, de chikungunya e da zika. Os moradores, como nós vimos aí na reportagem, eles reclamaram desses animais peçonhentos. É uma preocupação ter esse tipo de animal próximo? Claro, claro. Principalmente os escorpiões, né? Porque essas condições de sujeira, criar abrigo, criar alimento, isso favorece a proliferação desses animais que em grupos de riscos, principalmente crianças e idosos, pode ser extremamente grave uma picada de escorpião, inclusive podendo até levar óbitos. A gente tem relatos de óbitos no Estado e no Brasil e em várias partes do mundo com picadas de escorpião. Depois de limpar a residência, quais deveriam ser as atitudes para evitar doenças ali no local? Na verdade, principalmente, o principal é a retirada desses entulhos, né? Isso é o primordial, né? Com essa retirada desses lixos, que serve de moradia, que facilita a proliferação desses animais, já praticamente resolve a maioria dos problemas, né? Você tira o favorecimento da proliferação dos escorpiões, dos ratos, em geral. Não fica geralmente muito resíduo, né? Acredito que não seja o problema principal. O problema principal mesmo é retirar esses resíduos desses lugares. Faltou aí uma atitude da Prefeitura para evitar esse acúmulo de lixo na casa? É, existe, na verdade, precisaria de uma maior interface entre a Prefeitura e o Judiciário, porque às vezes tem a questão de ser um serviço privado, né? Tem toda uma questão que eu não domino completamente, mas assim que existe mesmo uma dificuldade da ação direta da Prefeitura direta com relação a eles. Eles podem fazer por multar e tudo mais, mas principalmente em certas situações em que o proprietário não toma a iniciativa de eliminar com essa proliferação desses entúrios e tudo mais, que em associação com o Judiciário se entra com o processo e que judicialmente se consegue a retirada desses produtos de lá, desses resíduos, desses lixos de lá. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco nós vamos mostrar também que os pacientes do HC estão indignados com o valor cobrado no estacionamento. Pusse. Já, Cláudia.